Por cinco de pão, bem quieto do meu filho, do meu pequenino, Que uma madrugada o Senhor levou, ao ver-te tão triste, parece que sente que o fiel amigo partiu para longe e nunca mais voltou. Meus olhos de vidro, assim segue o barato, e a amargura que marcou o meu rosto, Porque ele se me foi, o ursinho de pão, sei que me confiei em ti, Se ele foi na vida o teu grande amigo, eu também serei. O ursinho de pão, lembras do meu filho, do meu pequenino, Que uma madrugada o Senhor levou, ao ver-te tão triste, parece que sente, Que um fiel amigo partiu para longe e nunca mais voltou. Meus olhos de vidro, assim segue o barato, e a amargura que marcou o meu rosto, O ursinho de pão, sei que me confiei em ti, Se ele foi na vida o teu grande amigo, eu também serei. Se ele foi na vida o teu grande amigo, eu também serei. Se ele foi na vida o teu grande amigo, eu também serei. Tchau.